E, professor Edilberto, me conta um pouco sobre a sua palestra. Então, nós tivemos a oportunidade de contar com a palestra sua, onde o professor comentou de regulação, compliance, conflitos. Foi bem amplo o tema, com muitas possibilidades de questionamentos e de estudos. É, pois é. Foi um desafio, de fato, fazer essa palestra, mas um tema tão antigo quanto o atual, contemporâneo, né? Certo. O tratado de regulação é tratar do papel do governo. Qual é o papel do governo na sociedade, na economia, até onde o governo deve ir? Essa discussão que, olha, deixa fazer, mas aí o deixar fazer é muito bom, dá dinamismo, mas gera um monte de problema também. Aí o governo intervém. E aí você percebe que uma série de problemas foram resolvidos, de fato. O governo, por exemplo, ele vai controlar monopólios, vai controlar cartéis, vai evitar que preços sejam muito altos, né? Ele vai fazer uma legislação ambiental, porque cada um procurando só o seu próprio interesse, você vai destruir todos os rios, todos os, né? Fazer uma poluição enorme, isso é um problema sério no mundo. Se o governo não tiver uma legislação trabalhista, é uma forma de regulação também, a jornada de trabalho talvez seja 14 horas por dia, 16 horas por dia, não tenha férias, não tenha 13º. Então toda essa regulação do governo é importante. Mas como o governo regula demais, aquela história entre o veneno e o remédio é a dose, né? Quando regula demais ele também pode matar o espírito, o espírito animal, como dizia o Keynes, né? O poder de inovação, o poder da economia, de criar, de inovar, de... Até dei o exemplo quando caiu o muro da Alemanha, né? Comparar a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, você tinha muita propaganda da Alemanha Oriental, que era muito forte, que era isso e aquilo outro, mas foram ver a infraestrutura totalmente muito inferior à da Alemanha Ocidental, uma economia muito mais fraca. Então é isso, porque você tinha impedido esse espírito animal, esse espírito do capitalismo, da criatividade, de assumir risco, de ir em frente, de acontecer lá, né? O governo demais focou a economia. Então, como equilibrar isso? Essa é uma discussão. Como equilibrar? Ou seja, de um lado, se você deixar o laissez-faire completo, você vai ter todos aqueles problemas que eu acabei de falar. O governo demais também se vai tirar a criatividade, você vai tolher o próprio motor do capitalismo. Então, como é que a gente equilibra isso? É uma grande discussão hoje. Hoje, então, eu trouxe esse debate moderno do qual é a regulação moderna. A primeira coisa é custo-benefício. Então, aquela história de decisão baseada em evidência, né? Então, toda regulação nova e regulação antiga deve ser mantida ou não mantida, tem que... qual é o custo-benefício? Às vezes, o custo é maior que o benefício. Uma regra nova, uma regulação nova aparentemente é bom, mas aquela regra nova ali, aquela regulação nova, é fruto de um lobby, um grupo de interesse datuando sobre o governo e o governo, muitas vezes, não tem como se defender, não tem como ter nenhum dique para se proteger desses lobbies, desses grupos de pressão, né? Aí criam barreiras artificiais à entrada ou então protegem o setor artificialmente, prejudicando vários consumidores. Então, como equilibrar isso? É um grande debate, mas uma coisa é análise custo-benefício. Então, demonstre que é importante continuar essa regulação, demonstre que é importante fazer uma regulação nova, fundamental. Depois, a história, fim da relação top-down. Você tem agora uma relação dialógica. Regulação, tem que ouvir o regulado, tem que ouvir a sociedade. Foi importantíssimo esse... depois que a Luciana Severo, né? Sim. Que fez uma palestra mostrando um caso prático de regulação moderna. Há uma grande mediação para regular o setor de ônibus, transporte coletivo lá de Porto Alegre. Sim. Como é que deve ser isso? Aí ela fez mediação, gente. Aí que era ouvido. Era ouvido as empresas, era ouvido os consumidores, era ouvido o próprio governo, né? A própria agência reguladora, o tribunal de contas, para tentar conciliar os vários interesses. A regulação antiga era top-down. Ou seja, a agência reguladora ou a prefeitura ia dizer, olha, a tarifa é tanto. R$6,00, R$7,00, R$8,00. E se faça. Tem que se obedecer. Aí, agora não. Olha, a empresa diz, olha, mas com essa tarifa aqui de 5, eu vou quebrar. A empresa vai quebrar. Então, eu não vou conseguir suportar. Então, você tem que ouvir a empresa. Você quer que ela continue existindo, que os ônibus sejam novos, que reinvista. E você também não quer uma tarifa muito alta, porque aí o consumidor vai ser sufocado. Aí você diz, ah, eu tenho que subsidiar a tarifa. Tá bom, mas subsidiar a tarifa significa um problema para o Tesouro Municipal, que tem uma série de prioridades, uma série de problemas. Tem que cuidar de saúde, tem que cuidar de educação, tem que cuidar de saneamento. Tem vários problemas. Aí eu vou subsidiar a tarifa. Mas qual o limite de subsidiar a tarifa? Aí, em relação ao custo-benefício, de novo. E dialógico, eu vim em todo mundo, né? Até chegar a um ponto de equilíbrio. Então, isso é importantíssimo. Outra forma também de regulação moderna é o estímulo à competição. Às vezes é impossível competir competição, mas às vezes não. Então, em vez de criar a barreira à entrada e estabelecer o preço máximo, você abre e olha, tá bom. Então, eu vejo nesse caso de ônibus. É interessante isso. Eu posso abrir, então, a possibilidade de outras empresas atuarem. Por exemplo, o Uber de ônibus, por exemplo, é um debate que há no Brasil. É possível ter um Uber de ônibus, transporte coletivo ou não? Então, a empresa que hoje é a concessionária vai ter, não querendo que se faça isso nunca, né? É criar um monopólio para ela. Sim. Mas qual o interesse da sociedade? Sim. É que haja a maior competição possível. A gente viu o setor de táxis, o que aconteceu depois que você teve o Uber, né? E aqui nos Estados Unidos tem o Lyft também, né? Tem. Tem o Lyft também. Como melhorou para a população como um todo. Eu cheguei em todo lugar que eu chego, eu e todo mundo. Primeiro ímpio é pegar um Uber, né? Se eu pegasse um táxi, eu paguei de um Uber daqui do hotel, do aeroporto para cá para o hotel, 30 dólares. O táxi seria uns 70 dólares no mínimo, né? Exatamente. Quer dizer, eu estou pagando metade do preço. E foi um carro novo, confortável, o sujeito era bem simpático, e viemos conversando e tal. Enfim, melhorou para o consumidor. Sim. Mas se for regulamentado, como foi durante muito tempo, é proibido o Uber. Em vários países do mundo é, né? É proibido o Uber, só que você está limitado ao táxi. Quer dizer que o consumidor vai pagar muito mais caro. Exatamente. É uma regulação ruim, né? Exatamente. Então, essa questão toda, quer dizer, qual é o equilíbrio disso tudo, foi a grande questão que eu procurei trazer. E junto com isso, o compliance, as regras de regulação, então as empresas, uma vez que tem as regras, e as são dialógicas, não são top-down, cumprir essas regras. Cumprir essas regras, e aí você vai retroalimentar a própria regulação, porque vai ver o que funciona, o que não funciona, vai dar feedback, até porque, como eu disse, é dialógico, e as regras serem aperfeiçoadas, serem melhoradas. E também falei em solução de conflito, juntando com isso, porque diminui conflito. Exatamente. À medida que você tiver um compliance melhor, todo mundo seguindo regras, diminui conflito. Porque, gente, o que acontece, as pessoas às vezes esquecem, é que quando você tem uma regra, e o seu sistema de cobrança dessa regra, de enforcement, para usar uma palavra que os americanos gostam, é fraco. Certo. o que acontece, é que você acaba estabelecendo muitos conflitos organizacionais, porque eu sigo a regra, nós somos competidores, eu sigo a regra, você não segue, então, o que significa que você tem uma vantagem competitiva, né? Exatamente. Então, você começa a estabelecer conflitos. Exatamente. Daqui a pouco, eu tenho um incentivo a não seguir a regra também. Exatamente. Então, ter um sistema de compliance de cada empresa, e um sistema de enforcement do governo forte, faz com que você tenha uma possibilidade de harmonia, muito mais, muito mais efetiva, né?